Os residentes de Ontário têm sentimentos mistos em relação à quarta dose da vacina contra a Covid-19. Uma pesquisa recém divulgada pelo Instituto Angus Reed descobriu que perto de um em cada cinco habitantes vacinados da província não vai receber o reforço vacinal. Enquanto 62% dos entrevistados pretendem receber a segunda dose, 20% estão indecisos. Por outro lado, 18% não planeiam receber a vacina de reforço. 61% querem que os canadianos com mais de 18 anos recebam a vacina de reforço o mais rápido possível. Já 20% acham que não há necessidade disso acontecer. Os demais 19% defendem que a quarta dose seja disponibilizada no outono ou no inverno. Apesar da hesitação relativa à quarta dose, quase 70% das pessoas de Ontário estão dispostas a receber um reforço todos os anos. Durante o tempo que for recomendado, pouco menos de 30% afirmam o contrário. Um número semelhante de residentes da província acha que manter a vacinação atualizada é uma forma eficaz de combater doenças graves ou até a morte, em comparação com apenas 18% das pessoas que discordam dessa opinião. Na semana passada, o Diretor-Geral da Saúde de Ontário, Karen Moore, anunciou que a elegibilidade da quarta dose vai ser alargada à população com 18 anos ou mais. As pessoas podem receber a segunda dose de reforço 5 meses ou 140 dias após a última dose e, no caso de a última infecção, ter sido detetada pelo menos 3 meses antes.